A cama. Sua dissimulação não é nenhuma surpresa. Eu devia ter trucidado você e seus irmãos deformados. Viemos acabar com seu reinado, Illidan. Meu povo e toda a terra além serão livres. Corajosamente dito, mas continuo não acreditando. A hora chegou. O momento está próximo. Vocês não estão preparados. Tenho que escolher um alvo. Venham, meus lacaios. Cuidem deste traitor do jeito que ele merece. Vão cuidar destas virgatas. Ataquem agora, meu Deus. Ataquem o traitor. Vão cuidar destas virgatas. Siga que abandonou a terra. Vão cuidar destas virgatas. É o golo. Vão cuidar destas virgatas. Vão cuidar destas virgatas. Tchau. Tchau. Não serei tocado por ninguém da sua laiva. Vejam as chamas de Asinoth! Tchau. 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 Quem será o próximo a provar de minhas lâminas? Tchau. Observem o poder do demônio interior! Tchau. 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 Tchau.